Então será que já sabemos qual vai ser uma das próximas animações envolvendo o Batman? Então é o seguinte meus amigos, surgiu um rumor da vez envolvendo a animação do Batman. Não necessariamente uma animação que seja cronológica dentro desse novo universo que parece que a DC, a Warner Animation vai criar, mas sim algo que envolve uma coisa Elseworld ou talvez uma coisa voltada mais para o Animated Series. O site GWW trouxe a informação que há previsão da Warner lançar, dentro dos boatos obviamente, uma animação chamada Batman Soul of the Dragon, a alma do dragão. A animação é essa que teria a direção do Bruce Timm, famoso diretor da série animada clássica dos anos 90, e que focaria no treinamento de artes marciais do Batman, junto com outros personagens muito famosos no universo DC que envolvem artes marciais, como o Tigre de Bronze, Lady Shiva e o Richard Dragon. A sinopse do filme seria basicamente o seguinte, o mestre de artes marciais que treinou o Batman e os outros personagens citados, acabou desaparecendo vários anos atrás sobre circunstâncias misteriosas. Quando uma relíquia amaldiçoada ressurge, um mistério envolvendo o mestre, que aparentemente havia morrido, reabre e o Batman e seus ex-colegas de classe se enfrentam em um teste final de artes marciais, para obter então o controle dessa relíquia perigosa. Inclusive o próprio site do GWW levantou a possibilidade que essa trama, dessa animação, seja baseada em um quadrinho escrito pelo Daniel Neal, que é Richard Dragon Kung Fu Fighter. E assim meus amigos, se isso for verdade, se esse boato se tornar realidade, tal qual está sendo colocado aqui pelo site, eu vou dizer para vocês que eu fico muito animado em ver uma animação desse port, com o Batman focando nessa questão das artes marciais, bem com outros personagens desse núcleo de artes marciais aparecendo também. Isso é uma coisa que é muito interessante, me interessa muito ver isso em uma animação. Por mais que o Bruce Tiennes seja um cara que ultimamente não esteja fazendo coisas tão boas, aquela última animação do Batman com a Arlequina é bem fraquinha na verdade, ainda assim eu acho que é um cara que a gente pode dar um voto de confiança para ver o que ele pode fazer. E é um tema que é muito interessante, combina muito com o Batman. Inclusive o Richard Dragon é um personagem muito legal, ele é muito participativo dentro do universo dos personagens do Amorcego. Ele já chegou a treinar a Caçadora, chegou a treinar a René Montoya para virar a questão da Maxi Série 52. Então o Richard Dragon é um personagem que é muito interessante estar ali junto com o Batman e com outros personagens também famosos dentro do universo da DC. A própria Lady Shiva também é um personagem muito interessante, a mãe da Cassandra Cain, uma das ninjas mais fatais aí do universo da DC. Ela já chegou a aparecer também na série cronológica de animações antigas da DC que acabou recentemente. Então é outra personagem que me interessa muito ver participando de uma animação junto com o Batman. Então pra mim, se isso for verdade, se a gente tiver realmente uma animação Elseworlds aí desse porte, eu acho que vai ser bem interessante, vai ser bem legal ver isso. Então eu fiquei animado com essa informação. Não sei se é verdade, não sei se a gente vai ter realmente isso mais pra frente. Diz o site aqui que a intenção é lançar essa animação na primavera de 2021. Primavera de 2021 seria mais ou menos ali no período de março, abril, maio do ano que vem então. Então seria interessante aí, né, dentro dessa janela a gente ter essa animação. Até teve uma animação da Liga da Justiça que eu acredito que foi dirigida pelo Bruce Timm, ou pelo menos produzido por ele, que foi o Fatal Five. Que o pessoal até achou interessante, né, não achou tão ruim assim. Eu acho que o gosto amargo realmente envolvendo o Bruce Timm é essa questão da Batman e Arlequina. Essa animação foi bem fraca, assim, e eu não curti nem um pouco. Eu acho que vocês também devem ter curtido aí. E tem uma parte dos fãs que não gostam muito do Bruce Timm por outros aspectos meio complicados do diretor aí, né. Acho que não veio ao caso falar agora. Mas, de qualquer maneira, eu fico animado. Fico animado se tiver uma animação que foca nessa parte das artes marciais. Tem alguns episódios do Animated Series dos anos 90 lá, que envolve um colega de treinamento que o Bruce teve lá no Japão, que o título de um dos episódios é A Noite do Ninja. Que é bem interessante ver esse aspecto do Batman fazendo seu treinamento como ninja. Então, eu gosto muito dessa parte. Quando envolve essas histórias que tem o Batman, o Bruce Wayne treinando ao redor do mundo, essa parte das artes marciais, são histórias que criam um contexto muito interessante envolvendo a figura do amor cego. Então, por isso que sempre me interessa ver esse tipo de animação, esse tipo de quadrinho, esse tipo de história. Mas, então, enfim, meus amigos, é isso. Vamos ver se essa notícia vai se concretizar, se essa informação é verdadeira. Eu vi só um site publicando, mas pareceu interessante aí. Então, eu quis trazer pra vocês já. Mas, ainda não é nada confirmado, tá? Leve como rumor, por enquanto. Mas, então, é isso, meus amigos. Segue minhas considerações sobre este rumor, bem como agora eu gostaria de ver a sua opinião. Se você acha que isso é válido, uma animação desse tipo, uma animação digita pelo Bruce Timm, com esta história, com esta ambientação e o vento, artes marciais e o Batman. Traga esse comentário aqui embaixo, bem como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra se eu não esticar nos vídeos. E aí, se eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você, que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e Submarino, que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, e dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui. Agradeço a sua companhia,